É, gente, eu vou ter que parar de escapar fit por enquanto, porque aqui não tem que passar isso, tá sendo muito mal, assim, entendeu? Bom, aí eu vou ter que escapar isso pra ser fit, um pouco mais acomodada que eu faço, né, o negócio, mas... É, gente, 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 boa sorte, deixa muito like, e se inscreve no canal, e ativa o sininho, peraí nessa tchau pra eles. Tchau, gente! Eu era, era só do tchau, tá no 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 tchau, tchau, tchau. Deixa muito like mesmo, assista os meus vídeos, todos os dias, não pare de assistir, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Então, falou! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.